Santo do dia, São Vicente de Lérins. Vicente era um soldado romano do século V que, na França, abandonou a desregrada vida no exército para espantar a banalidade e a soberba de sua vida e dedicar-se somente a Deus na humildade cristã. Para isso dirigiu-se a um dos principais mosteiros da época, na ilha de Lérins hoje, Santo Honorato, no mar Mediterrâneo, próximo a Canis. Foi ordenado sacerdote, adotando o nome de Peregrinos Peregrino. Pelas suas qualidades de caráter e austeridade monástica, acabou sendo eleito abade. Nesta função, promoveu grande reforma, transformando o mosteiro num centro de cultura e espiritualidade, de onde surgiram bispos e santos de grande importância para a evangelização da França. Sendo um profundo conhecedor das sagradas escrituras e de larga cultura humanística, destacou-se como teólogo e escritor famoso, em cujos textos brilham no estilo apurado, o vigor e a clareza e precisão de pensamento. Polinizou com o Santo Agostinho sobre livre marbítrio, predestinação e necessidade da graça. Sua obra, de enorme difusão, tem repercussão até os dias atuais, entre outros temas, como Cristologia e Trindade, oferece argumentos claros contra as heresias do arianismo, pelagianismo e do natismo. Seu livro mais famoso é justamente o Comuniturium Manual de Advertência aos Hereges, ou Tratado para reconhecer a Antiguidade e Universalidade da Fé Católica contra as Profanas Novidades dos Hereges, de 434, que estabelece critérios básicos para se viver integralmente a mensagem evangélica e combate o pelagianismo. Comuniturium, ou Comuniturium é uma palavra muito usada como título de obras daquela época, e significa notas ou apontamentos de auxílio à memória, sem a intenção de se compor um tratado exaustivo. Realmente, através de exemplos da tradição e da história da Igreja, Vicente quis tornar acessível a todos os fiéis, de todos os tempos, os critérios para diferenciar a verdade do erro e conservar intacta a santa doutrina. Trata-se simplesmente de manter a fidelidade à tradição viva da Igreja. O católico deve crer quor semper, quor rubic, quor abeomibus, foi tudo quanto foi crido sempre, por todos e em todas as partes isto deve se considerar por verdadeiro na fé aquilo que sempre, por toda parte foi aceito por certo na Igreja. Este conceito é como que uma definição do seja a tradição, e muitos papas, e concílios, confirmaram com sua autoridade a imutável validez desta regra de fé. Por este motivo, o Comuniturium é plenamente atual, útil para esclarecer as confusões doutrinais desde as heresias antigas, passando pelo protestantismo e chegando até a crise modernista, ele traz respostas para os riscos do ceticismo e do relativismo teológico. O Comuniturium é de fato uma joia da literatura patrística, uma obra-prima com regras claras e fáceis para a perfeição crista e orientação para a verdadeira fé, e por isso chamado por São Roberto Belarmino de Livro Todo de Ouro, uma das obras mais reproduzidas da história asteres-pasteres-pasteresco. São Vicente de Léris faleceu no seu mosteiro, em 450 ou pouco antes. É considerado um farol de ortodoxia da Igreja, o teólogo, pensador e escritor mais importante da França no século V.